Não, eu tinha te perguntado, hoje então para a pessoa ir fazendo ali um passo a passo, ele precisa ter clareza de como que ele recebe, em quanto tempo ele recebe de cada canal e qual que é a importância desse canal, não adianta você trabalhar no melhor cenário que é o mercado livre ali que paga mais rápido e o teu maior faturamento ser em Magazine Luiza que paga no fluxo, então a gente tem que ser realista, não adianta enganar o papel porque você está se enganando na hora de construir esse número. Um outro cenário é como que eu compro, isso dos meus solicitadores, como que eu pago, como que eu recebo e etc, e aí custos da empresa de maneira geral que ele precisa saber do dia a dia dele, é importante ele ter clareza disso, quais que são os principais que ele tem que ter na mão? Tá, vamos lá, quando a gente fala efetivamente da empresa, para a gente poder ter controle tanto a nível do capital de giro quanto a nível da própria estrutura de crescimento dela, eu tenho que analisar de fato como eu estou comprando, então, cara, os prazos que eu tenho com os meus fornecedores realmente são muito importantes, existe uma discrepância muito grande do impacto de capital de giro, o fato de você pagar à vista para conseguir 10% de desconto, e, cara, manter aquele prazo de 30, 60, 90 que o teu fornecedor te oferece. É papo, assim, de às vezes você precisar ter uma possibilidade de reduzir seu capital no giro de um determinado produto em 30, 40, 50 vezes a necessidade dele, só que você trabalhar bem o prazo com o teu fornecedor, tá? O segundo ponto é o tipo de estoque, né? E muito lojista, eu gosto de fazer a comparação que estoque é que nem homem com muito amante ou mulher com muito amante, tá? É aquela velha mandatória. Quem não tem, sempre acha que, cara, beleza, o maluco tá abalando, mas quem tem sabe a loucura que é fazer esse tipo de gestão. Então, assim, quando você tem muito estoque, de fato, vira uma loucura a tua vida, né? Mas quem não tem muito estoque, você fala, pô, olha o tamanho do estoque daquele cara ali, daquela mulher ali. Realmente, o maluco tá mandando benzão, 400, 500 mil estoque ali, o cara é bom, hein? Importou um container gigantesco de produto, bate a foto com o estoque cheio. Cara, só que quando o cara termina aquela foto que ele tá com aquele sorriso maravilhoso no rosto, depois entra o desespero. Cara, tem que vender isso aqui, esse produto tá congelado, esse outro aqui já tá me dando 30 dias que já tá aqui nessa operação, o outro já tá aqui há 3 meses nessa operação. Então, assim, o controle do estoque, trabalhar com a visão do estoque mínimo, ela é muito importante pra você melhorar a tua estrutura de capital de dinheiro, porque o produto mobilizado em estoque é um produto que não tem rentabilidade, e, cara, a menor rentabilidade que você pode ter de uma poupança já vale muito mais a pena do que você ter um produto paralisado ali dentro, depreciando, ainda mais dependendo do tipo de segmento que você trabalhar, né? Sei lá, tipo, quem trabalha com tecnologia ou trabalha com produtos eletroeletrônicos, sabe que a curva de um produto no estoque é de 18 meses. Você tentar vender um produto de tecnologia ou, né, um computador, um eletrodoméstico, tá há mais de 18 meses no teu estoque, cara, é um risco gigantesco, por conta de defeito, enfim, você tem diversos problemas ali que entram dentro do negócio, você pode acabar tendo uma curva de depreciação que vai dar um problema pro teu negócio, né? Sim. E o terceiro ponto disso, né, é de fato o recebimento, né, porque os canais de recebimento que você tem, eles vão impactar de maneira positiva ou negativa a tua empresa, só que é o que eu gosto de dizer, ah, Marcelo, existe um capital de giro que é o capital de giro objetivo principal da empresa? Não, não, não existe, tá? Eu gosto de dizer que uma empresa, ela é sempre um equilíbrio entre três indicadores. Você tem que ter o faturamento equilibrado com a tua margem, equilibrado com o teu capital de giro. Se você equilibra esses três, e aí um produto vai ser mais tomador de caixa, outro produto vai tomar menos caixa, você consegue ter uma visão financeira muito boa do teu negócio e garantir que a empresa se torne lucrativa. Eu vou mostrar alguns exemplos hoje de cenários onde a empresa pode estar muito bem alavancada em cima do capital de giro e ser muito negativa a nível de resultado financeiro, ao mesmo tempo com uma empresa que, cara, não tem capital de nenhum, a empresa é tomadora de caixa pra caramba, ela come dinheiro, bebe dinheiro como se fosse cachaça, só que em compensação a empresa é extremamente lucrativa, só que o dono do negócio não consegue ter uma visualização do dinheiro, né? Obrigado. 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 Obrigado.